Conhecimento, Vivian. Entender a base, os princípios e os fundamentos do crochê espiral. Que é o que dá forma pros amigurumis, essa forma 3D pro crochê. É o que vai te dar liberdade pra criar as tuas próprias receitas. E aí, é libertar das amarras, tá? Porque não tem, assim, como é que eu vou dizer? Um passo a passo específico pra tu criar as tuas receitas. Tu tem que ter aquele conhecimento, tem que ter vontade de testar e não te julgar. Começar, testa a primeira ponto e depois o segundo, depois o terceiro e a primeira carreira e a segunda carreira. E assim tu vai. Porque quando tu entende o porquê dos aumentos e diminuições, qual é o efeito que ele tem nas peças. Como é que as formas são feitas, né? Como é que se dá dessa questão assim. Por que a patinha da tuga é dessa forma? Como é que eu consegui fazer essa barriguinha e esse pescoço aqui marcado, tá? Quando tu consegue entender. E aí, com os mesmos pontos, eu consigo fazer a bia, né? E essa divisão aqui da perninha do joelhinho pra ela dobrar. Como é que eu faço essa forma aqui da botinha, tá? Então, com esse conhecimento, tu te livra dessas amarras, assim, e aí tu consegue botar pra criar as tuas próprias receitas. Tem quem desenha antes, tem quem não desenha antes. Eu, em 80% das vezes, não desenho antes. Só quando eu quero guardar uma ideia é que eu desenho, mas não faço cálculo matemático em relação a isso. Porque eu fiz teste, pesquisei, né? E ele não elimina o teste desmancha. Então, eu prefiro ir pro teste desmancha, porque o teste desmancha, ele, inclusive, me dá ideias. Quando eu tô testando uma receita que tá na minha cabeça, eu vou fazendo de uma maneira. E, às vezes, não saiu aquilo exatamente que eu queria, mas saiu de outro jeito. Só, olha isso, ficou assim, não sei o quê. Vou anotar, eu anoto a ideia e desmancho e começo de novo pra sair aquela ideia que eu tinha inicial. E aí, depois, eu pego aquela lá que foi criada a partir de uma experiência de criação, tá?